É isso aí pessoal, estamos aqui em Boituba na Queda Livre, eu sou o Rafa, jogador de paraquedismo, e vou levar o Bruno lá pra cima. E aí Brunão, beleza? Preparado, cara. Eu sou o Rafa, comigo da sua vida hoje, valeu? Fala pra mim, de onde você tirou essa ideia de saltar de paraquedas? Quem teve a ideia foi o padrasto. O padrasto. Deus te trouxe. E aí, pessoal de boa, é isso aí. Um sonho ou uma loucura? Um sonho. Um sonho? Então vamos realizar essa parada junto. Toca aí. Tá com medo? Não, mais ou menos. Então põe a mão aí, vamos ver. Tá tremendo só um pouquinho só, mas não dá nada. Bora pra cima, bom salto, meu velho. Seja bem-vindo. Faz jeito, meu. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa ele ficar ali. Caralho, assim o nosso rumo, velho. Olha que visual. Caralho, que louco. Sou o Namão. Que risco. Eu não sei o que vai ficar aqui, meu filho. É metade ainda, velho. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Ah, brincadeira. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, eu vou ficar aqui. Ah, eu vou ficar aqui. Ah, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Obrigado. Ah. Ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que isso, mano. Estima da ajuda. Valeu. Tchau. E aí? Muito bom, velho. Recomenda? Melhor sensação que eu já senti na minha vida. E roupa, né? Lógico. Valeu. Parabéns pelo seu salto. Que seja o primeiro de muitos. E até a próxima. De vários. Tchau. É isso aí, galera. É isso aí. Vem comemorar seu aniversário na Casa Livre. Galera, vocês estão vendo essa família feliz aqui. Eles vieram na Casa Livre. Jogaram com nós. Vem também. É isso aí. Valeu. E aí?